Olá, Jorginho, bom dia, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades de matemática dessa semana que passou, não é isso? E vamos lá, número 1, complete corretamente. Letra A, nós temos 4 centenas de material dourado, tá? Vamos responder o que se pede. Há 400 quadradinhos acima. Há 40 barrinhas ou 40 dezenas. Há 4 placas. Vamos entender isso? As placas são os quadrados que nós temos do material dourado. Em cada placa nós temos 40 barrinhas ou 40 dezenas, que a gente pode contar horizontal. E ao todo, em cada placa, nós temos 400 quadradinhos, tá ok? Cada placa é formada por 100 unidades. 100 mais 100 mais 100 mais 100 dá um total de 400. Letra B. Nós temos aí, nós temos 600 unidades formadas por 6 placas, né? De material dourado. Nós vamos responder. Há 600 quadradinhos acima. Há 60 barrinhas ou 60 dezenas. Há 6 placas. Cada placa é formada por 600 unidades. 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 dá 600. Pode ser 100 vezes 6, que também vai dar um valor de 600. Ok? Número 2. Represente no quadro o valor de lugar. Letra A. 526. Então nós temos 5 centenas, 2 dezenas, 6 unidades. Letra B. 3 centenas, 1 dezena, 8 unidades. Letra C. 7 centenas, 8 dezenas, 1 unidade. Letra D. 9 centenas, 3 dezenas, 4 unidades. Letra E. 653. 6 centenas, 5 dezenas, 3 unidades. Letra F. 172. 1 centena, 7 dezenas, 2 unidades. Letra G. 2 centenas, 4 dezenas, 7 unidades. Número 3. Continue o exercício com atenção. Na letra A nós temos o número 324. 300 mais 20 mais 4. Nós vamos resolver. 3 centenas, que são os 300, 2 dezenas e 4 unidades. Então nós temos na letra B. 743. 700 mais 40 mais 3. 7 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Letra C. 288. 200 mais 80 mais 8. 2 centenas, 8 dezenas e 8 unidades. Letra D. 629. 600 mais 20 mais 9. 6 centenas, 6 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Letra E. 411. 400 mais 10 mais 1. 4 centenas, 1 dezena e 1 unidade. Número 4. Pinte a resposta correta. Letra A. 2 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Esse basicamente é parecido com o anterior. Só é o trabalho inverso. Vamos encontrar o número. 243. Letra B. Letra B. 378. Letra C. 469. Letra D. 751. Letra E. 984. Letra F. 822. Você encontrou esses resultados. Está correto. Número 5. Os números estão sendo representados no quadro valor de lugar. Escreva-os no lugar indicado. Na letra A, nós temos a primeira linha na horizontal. Nós temos 4 centenas, 3 dezenas e 9 unidades. Então, nós temos na letra A o primeiro número, 439. Na segunda linha na horizontal, nós temos 3 centenas, 7 dezenas e 1 unidade. Então, nós temos o número 371. Na última linha na horizontal, nós temos 7 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. Então, nós temos o número 753. Se você encontrou esses resultados, está de parabéns. Conseguiu acertar muito bem. Fico muito feliz e satisfeito com o seu desenvolvimento. Jorge, um grande abraço e continue se cuidando.